Nós vamos conversar sobre história. O que aconteceu naquele 7 de setembro de 1822 explica muito do que o Brasil é até hoje. Quem conta é o historiador Jaime Pinsky. Professor Jaime Pinsky, independência ou morte? Na hora que esta frase é proclamada, como a gente ouviu nas aulas de história do nosso tempo, é um passo de mágica, obviamente, isso não se resolveu. Como é que foi esse processo? O que significou isso, essa independência brasileira da coroa portuguesa? A história do Brasil está cheia de uma coisa que nós chamamos de transformações sem mudanças. Ou seja, as transformações ocorrem, a impressão que se tem é que está acontecendo alguma coisa e, na verdade, acontece muito pouca coisa. Veja bem, a independência foi feita pelo filho do dono anterior. Então, é uma coisa muito original. É como se a Revolução Francesa, o filho de Maria Antonieta, tivesse feito a Revolução Francesa. Ou o filho do czar russo tivesse feito a Revolução Comunista de 1917. Então, é uma coisa assim, meio... É só nós pensarmos dessa forma, as coisas ficam mais claras na cabeça da gente. Então, nós temos uma transformação sem muita mudança. Se Dom João VI, antes de sair, avisou Dom Pedro, que ficou como regente, que tinha ficado como regente, que cabia a ele proclamar alguma independência antes que algum estranho lançasse mão, se ele falou isso ou não, isso é um detalhe. O fato é que ele fez isso. Quer dizer, ele, o filho do dono anterior, proclamou a independência do pai. A independência não foi tão grande, tanto que Dom Pedro I, depois que ficou com dificuldade de continuar imperador no Brasil, acabou se tornando, inclusive, rei de Portugal. Quer dizer, a ligação com Portugal continuava muito estreita. E havia uma unidade nacional? Era possível falar numa nação naquele momento? De jeito nenhum. Esse é um aspecto muito importante da história do Brasil. Comumente, você tem o seguinte, você tem um povo que se dá conta de que tem uma especificidade. fala a mesma língua, tem os mesmos costumes, tem um determinado passado real ou inventado comum. Enfim, quer dizer, esse povo vai se dando conta de que é um povo e transforma-se numa verdadeira nação. A partir do momento que ele se dá conta de que é uma nação, ele começa a lutar pela sua independência e aí começa a estabelecer aquilo que nós chamamos do Estado Nacional. Porque o Estado Nacional não é senão aquilo que nós chamaríamos de uma estrutura jurídico-política de um sentimento nacional. Ou seja, as pessoas se sentem pertencente a uma nação e criam o Estado. Aqui no Brasil, nós tivemos o contrário. Com a independência, foi criado o Estado, sem que houvesse ainda, de fato, uma nação. Quem éramos brasileiros nessa época, não é, Aldo? Quais são as consequências disso? Quanto demorou para que houvesse essa identidade? Bem, as más línguas dizem que ainda não ocorreu. A não ser em finais de campeonato nacional ou no último capítulo de alguma novela importante, que aí há um sentimento de identidade nacional. Mas isso é maldade, sem dúvida alguma. O processo de unidade nacional vai se dar muito lentamente, porque convém verificar quem tinha interesse nessa independência. Porque tinha gente que tinha interesse. Se não houvesse interesse, ela não teria ocorrido. Quer dizer, Dom Pedro I e mesmo Dom Pedro II acabaram sendo instrumentos de alguém dentro de uma sociedade brasileira. Quem eram essas pessoas? Basicamente, proprietários de escravos ou pessoas que traficavam escravos. Quer dizer, eram pessoas que não tinham interesse numa espécie de internacionalização do Brasil. Não tinham interesse que a Inglaterra tivesse uma influência maior do Brasil. Porque a Inglaterra, nessa época, em 1822, estava interessadíssima no fim da escravidão. A Inglaterra, só para explicar para todo mundo, para ficar bem claro, a Inglaterra, que tinha sido muito importante na escravidão, traficado durante muitos séculos com escravos, ela agora era um país industrial. Ela queria consumidores, ela não queria mais escravos. Ela queria gente que pudesse comprar os produtos feitos em Manchester, em Liverpool e outras cidades. Então, ela queria o fim da escravidão. Ela estava interessada no final da escravidão. Ao passo que, no Brasil, proprietários de escravos, proprietários de terras, traficantes e todas as demais pessoas com, entre aspas, grande sentimento nacional, tinham interesse na continuidade da escravidão. E veja, eles venceram. Tanto eles venceram, que o Brasil ficou marcando o passo durante o século XIX todo. Quer dizer, de certa forma, nós poderíamos dizer que a independência da forma como foi feita, diferentemente daquela que ocorreu nos Estados Unidos, foi, em grande parte, responsável pelo fato do Brasil não ter avançado economicamente e socialmente ao longo do século XIX. De alguma forma, a gente ainda carrega essa marca? Sem dúvida. Veja, e como carrega o fato de a nação, ou melhor, do Estado ter precedido a nação, ou seja, o Estado ter ocorrido antes da nação, fez com que a população como um todo não sentisse uma relação forte com as pessoas que estão no governo, que cuidam do Estado. Quer dizer, as pessoas do governo, as pessoas lá de Brasília, como nós falamos, são as pessoas lá de Brasília. Nós sempre falamos eles. Você verifica, num país como os Estados Unidos, e eu estou comparando porque é América com América, num país como os Estados Unidos, as pessoas dizem assim, nós temos que sair do Afeganistão, ou nós deveríamos lutar contra, sei lá, os terroristas. Sempre nós, a primeira pessoa do plural, aqui nós nos referimos aos governantes como eles. Mesmo que a gente tenha votado neles, mesmo que a gente tenha escolhido esse governante específico que está no poder. Para nós são eles. Há um divórcio entre a nação e o Estado que ainda não foi superado. E verdade seja dita, os donos do poder fazem o possível para que esse divórcio continue existindo. Entender a história, qual é a importância deste trajeto curto, rápido, mas muito esclarecedor que nós fizemos agora, para que a gente possa entender também os problemas do presente. Você se vê como ser histórico. Quer dizer, de repente, você começa a entender sua forma de olhar o mundo, a sociedade, suas relações sociais, entendendo a história. Se você não entende a história, você fica cheio de ilusões. Oh, devemos ser patriotas. Fica sendo uma coisa abstrata, boba, como se ser patriota fosse bater continência ou simplesmente dizer, oh, eu amo o Brasil. Quer dizer, entender a história é se sentir agente histórico e não paciente da história. Professor Jaime Pinsky, muito obrigado pela aula, pela participação no Jornal da Tarde. Até uma próxima. Bom feriado. Foi um prazer. Obrigado.